A gente sempre fica buscando aqui histórias, né? Imagina só, um rapaz, um arquiteto, saiu lá do interior de São Paulo, se dedicou, estudou, trabalhou muito, deu uma virada na carreira, e hoje ele faz sucesso, sabe aonde? Onde? No Oriente Médio. Caramba, nas Arábias. Nas Arábias. E aí, pra contar essa história, eu vou fazer uma perguntinha. Quanto você acha que valem esses vestidinhos aí que eu vou te mostrar de alta costura? Eu já falei que tinha um deles. Já deu uma dica, né? Eu já dei uma dica, né? Mas em média, olha lá, são 30 mil euros. É pra base, hoje, 30 mil euros tá na base de, é por 4, né? 130 mil reais. 4,50 é tal o euro. 4,50. Olha essa jaqueta, tem uma jaqueta amarela que vai passar aí? É um tipo, deixa ela aparecer. Cadê? É um tipo, essa aí. Caramba, bonita, hein? Cropped, cropped, quer dizer, aquela bem curtinha. Ou bonita pra caramba. Ela tem 200 mil cristais e custa cerca de 200 mil reais. Só essa jaquetinha ali. Você tá brincando, né? Essas roupas são do estilista brasileiro. Vicenzo Vissiglia, que é arquiteto também. Que show! Ele foi aleito esse ano uma das 100 pessoas mais influentes dos Emirados Árabes por uma das revistas de moda de maior prestígio do Oriente. Que legal! Ele não foi a primeira vez, não. Ele já ficou nesse ranking aí, em 2016 também. E o Vicenzo tem 43 anos, nasceu em Tatuí, olha ele aí, interior de São Paulo. Que legal! Ainda criança, ele se mudou com a família pra Miami, nos Estados Unidos. E já formado em arquitetura, em 2009, ele foi passar férias em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes e nunca mais voltou. O sucesso profissional se estendeu à moda e nesse campo que ele se consagrou com o sócio dele libanês, Amahad Amar, que também é engenheiro. Agora, o Vicenzo esteve no Brasil recentemente pra visitar a família no interior de São Paulo e nós aproveitamos pra entender melhor toda essa história, como é que aconteceu. Ah, e na bagagem ainda, ele trouxe seis modelitos que ele costuma fazer. E um detalhe, viu, Loura? Lá nos Emirados Árabes, 98% da população é muçulmana. Então, vários costumes ocidentais, sejam aceitos pelas mulheres, elas são assim, elas são escondidas sobre lenços e túnicas. Ah, eu já vi isso, já vi. É, chamadas abaias. Mas por baixo daquelas túnicas, que você não vê nada, olha só que trajetória inspiradora pra ver como é que elas se vestem por baixo daquela abaia. Vai lá. Pense num brasileiro querido no Oriente. Vincenzo Viciglia é pioneiro da alta costura nos Emirados Árabes. Conquistou fama e ganhou as passarelas internacionais da Europa. Já na arquitetura, Vincenzo projetou mansões e palácios pra sheiks e até pra família real saudita. Inclusive, as referências dos projetos aparecem nas roupas do arquiteto estilista. Esse vestido é um vestido da minha coleção, onde eu uso bastante as minhas ferramentas de arquitetura. Eu uso o programa de desenhar em arquitetura, faço as medidas e os cortes são a laser. Você pode ver que isso é montado numa tela, no tule. E aí eu crio essa ideia de que parece que é uma escama, ele tem um movimento tridimensional. Eles é intercalado, o bordado, um em cima do outro. As mulheres no Oriente, conhecidas pela descrição, adoram a ousadia do brasileiro. Dependendo da mulher, tem umas que tem uns decotes que são mais acentuados, né? E por religião assim, elas gostam de cobrir o colo e os ombros. Não a maioria. As que já estão mais modernas, vão com fenda, fenda até a virilha, vão com decote até o umbigo e vão que vão. Os vestidos são obras de arte preparadas com todo o capricho. Vestido assim, por exemplo, me leva mais ou menos um mês pra montar esse vestido. Você pode sentar, fazer o que for e o vestido vai estar intacto. Não cai pra já nenhuma. Qualidade e preço acessível? O que toda mulher quer, né? Nada disso. Lá no Oriente, elas gostam que o valor seja bem alto. Já fala no valor, nem fala na marca, entendeu? Porque é uma coisa dela. Então você entende que se eu for, por exemplo, uma peça minha, se eu comprar muito barato, que eu sei que é barato, elas não vão comprar porque é barato. É engraçado, né? Graças a Deus. Então toda vez que a gente vai fazer a margem de preço, a gente tem que ter certeza que no olho dela eu vou falar assim, vale. Hoje, Vincenzo é reconhecido. Mas o começo nos Emirados Árabes, ainda como arquiteto, não foi fácil. Ele foi pra lá a convite de um amigo. Meu amigo falou assim, ah, vem aqui ajudar, vem criar alguma coisa. Eles me colocaram pra criar banheiro, desenhar banheiro de hospitais. Todos os meus clientes, eu que patia na porta, assim, eu não conhecia ninguém. Eram referências dele que ele me mandava, né? Mas eu que tava lutando pros clientes, até eu consegui uma cliente que ela tinha uma linha. Na verdade, eu criei a rede de cafés pra ela. Ela tinha uma lojinha só. E ela falou assim, eu queria desenvolver uma franchise. Eu falei assim, deixa comigo, isso que eu domino. Aí de uma lojinha eu fiz mais de 280 lojas na Ásia inteira. E foi aí que eu comecei a ser reconhecido, de pegar produtos e marcas árabes e começar a desenvolver no mercado. Tudo ia muito bem. Mas Vincenzo e o sócio sempre foram apaixonados por moda e investiram. Compramos uma máquina de costura, colocamos no ponto de casa. Aí a gente contratou um costureiro e ficamos exercitando. Em menos de um ano, os dois já ofereciam peças pra serem vendidas na loja de um amigo. Quando eu levei a coleção na loja dele, eu levei até dentro de um saco de lixo preto, sabe? Achando que tava arrasando. Aí eu levei na loja, na hora que eu tava tirando o saco, tinha cliente em 10, onde eu vendia 4 peças. Eu não tinha nem o valor do... Eu ligava pro Arma, ele tava no Líbano, e falava assim, qual que é o valor disso? A gente ficou dois anos, literalmente, trabalhando na garagem de casa. A gente começou a contratar costureiro, comprar mais máquina e montar um ateliê na garagem de casa. A fama foi crescendo, e eles, aprendendo a lidar com as clientes. Me fala o que você quer mostrar, o que você quer esconder, o resto, deixa o que eu faço. Vem clientesinha fechada, coberta com o rosto coberto, a gente não vê a cliente. Ela senta com a gente, a gente desenha pra ela, cria. Aí vai a costureira mulher dentro do vestuário, tira as medidas. Aí quando vem fazer as provas de roupa, só vai as costureiras, a gente não vê. Hoje, Vincenzo e Ahamad são donos de um dos mais conceituados ateliês de moda do Oriente. As luxuosas peças são produzidas por um time selecionado de homens, principalmente da Índia, que costuram e bordam com as mãos. Índia é o lugar onde tem a fote embordada, em costureira, a alfaiataria, a mão de obra e a alfaiataria de alto padrão vem da Índia. Tanto é que os maiores designers vão pra Índia e fazem os trabalhos deles. Já é o segmento, você vai trabalhar com moda, você vai colocar um anúncio pra buscar a costureira, a maioria homem, da Índia. E o acabamento da alfaiataria do homem é muito mais elevado do que da mulher. Pra trabalhar longe de casa, eles tiveram que se adaptar às regras e tradições do país. Uma coisa muito engraçada é que você tem um funcionário, eles param cinco vezes no dia, 20 minutos pra rezar, e você não pode falar nada. Quando Vincenzo lembra do título que ganhou de brasileiro influente nos Emirados Árabes, sente um orgulho danado. Até cair a ficha, eu falei assim, nossa, eu realmente, de fato, eu tô ajudando a mudar a história de um país que não é o meu, assim, por ser... eu me vejo brasileiro, eu me vejo caipira, não me vejo de outro lugar, assim. Uma criança de onde que eu vim, do interior de São Paulo, simples, né? Eu imaginava boas coisas pra mim, mas eu não imaginava eu estar num país onde que eu estava, que eu conseguisse ter uma voz tão forte como a minha. Eu acho que é uma conquista, não só pra mim, porque eu tenho certeza que eu tô sendo pioneiro em isso que eu tô fazendo lá e tô abrindo portas pra outros brasileiros. Não é fácil, mas é possível. Olha... Caramba, Vincenzo, você é top mesmo, cara. Olha, você já imaginou, né? Você tá num país totalmente, com costumes totalmente diferentes. Eu fico imaginando como é que é, né? Nossa... Eles recebem as clientes, não veem as clientes, elas estão atrás daquelas burcas, daquelas coisas. Só a costureira vê a provadora. E aí conta como é que ela quer a roupa e eles não veem a roupa pronta na cliente, né? E aí é engraçado, né? Ah, maneiro. Essa coisa da mão de obra, né? Ser mais masculina, né? Então... É mesmo, Ana. É um outro parâmetro, né? De cultura, né? Pô, mas que história bacana, viu? Mas parabéns. O orgulho de você, viu, Vincenzo? Você é um cara incrível. Olha, moda também é sonho, né, gente? Empenho, quer dizer, teve muito trabalho por trás de tudo isso aí. Ah, claro. E muito legal ele ter usado a engenharia, né? Quer ver que coisa? É, pra poder... Arquitetura, né? É, arquitetura e engenharia pra poder usar alguns instrumentos, né? Que a engenharia permite que você tenha, né? Alguns programas, pelo que eu entendi. Bacana, e ele usa nas roupas, né? Pra fazer as modelagens que ele faz, né? Pô, demais. Que história bacana. Parabéns, Vicenzo, tá? Obrigado. Parabéns, Vicenzo. E aí